Uma bandeira do arco-íris em uma comunidade indígena não é uma imagem tão comum. Mas nessa região, às margens do Rio Amazonas, gays, lésbicas e bissexuais são bem-vindos. Nazaré é uma comunidade pioneira entre os povos originários da Colômbia pelo reconhecimento de pessoas que se identificam como integrantes da sigla LGBT, que aqui perde a letra T de transexual e tem algumas outras limitações. Em público, os beijos são restringidos e os casais não podem viver sob o mesmo teto. Dentro da comunidade indígena, nós da população LGBT somos o que estimulamos, apoiamos os eventos e as atividades realizadas. Somos nós que estamos sempre lá. Membros de outras tribos deixam suas comunidades devido à rejeição sofrida pela sexualidade. Eles chegam a Nazaré, localizada a uma hora de carro de Letícia, capital do departamento colombiano do Amazonas, na fronteira com o Brasil e o Peru. Todas as minhas irmãs são mulheres e elas sabiam o que meu irmão e eu somos. Eu sou gay. Meu pai me expulsou de casa e para mim foi muito difícil. Mas falar sobre uma comunidade gay em Nazaré pode ser exagerado. São cerca de 20 homossexuais que, em troca de morar aqui, impõem limites a si próprios. Temos um regulamento no qual dizemos que nenhuma organização LGBT é permitida. Eles vivem independentes como são agora, o que é um modo de vida normal do dia a dia, mas não podem formar um grupo. Mesmo assim, Nazaré é um refúgio para esses indígenas guetis, como os homossexuais são conhecidos na língua tchikuna. Gostaria que aceitassem que uma pessoa do grupo LGBT possa ter um parceiro, mas não neste momento. Mas digamos que nós, como membros, possamos lutar por esse processo para que os meninos e gerações futuras tenham mais oportunidade. Tradicionalmente, grupos indígenas que vivem à margem do rio Amazonas rejeitam os homossexuais por considerar que seguem tendência dos brancos e um comportamento urbano. Por isso, o caso de Nazaré é importante para que os gays da comunidade saibam que podem sim ser aceitos, pelo menos parte deles. Obrigado. 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 Obrigado.